Temos sim essa preocupação com a questão de gênero no BC, e o Galípolo ficou de ato contínuo a sabatina, levar ao presidente Lua alguns nomes, uma vez que é ele que indica para o Senado, para que esses nomes sejam sabatinados. Nós imaginamos que em novembro seja possível sabatiná-los já, então nós vamos primeiro submeter os nomes ao presidente, para depois levar ao senador Rodrigo Pacheco as indicações para que ele possa fixar uma data junto à CAE e depois ao plenário.